Quem mora em Manaus vai começar o ano de 2022 pagando tarifas mais caras de água e iluminação pública. Duas medidas adotadas pela Prefeitura da capital amazonense entram em vigor neste mês. A lei que alterou a base de cálculo da COSIP, a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública. Até dezembro, o Manauara, que consumia entre 501 e 1.000 kWh de energia por mês, pagava de contribuição cerca de R$ 43,00. A partir deste mês, o valor será de R$ 50,00. A outra é o reajuste escalonado na conta de água a partir deste ano, sendo 9,88% neste mês e mais 13,92% em 14 vezes anuais. Os consumidores com baixa capacidade contributiva inscritos em algum programa social continuarão isentos da cobrança. Tempos religiosos e condomínios também estão isentos de pagar a taxa. Siga bem informado. Nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. E não esqueça de deixar o seu like neste vídeo.